Mas nesse horário a gente tem a Agatha Meirelles direto do Rio de Janeiro com a gente para trazer informação importante e uma delas é bem, bem importante. Teve assinatura ontem do contrato, a Agatha da Fiocruz, se preparando para começar a produzir o insumo para vacina de óxido, o que é fundamental para que a gente garanta uma produção nacional, para que a gente tenha mais doses, um volume maior de vacinas por aqui, né Agatha? Bom dia para você. É isso, Sheila. Bom dia para você, bom dia a todos e logo depois dessa assinatura, hoje a gente já começa a receber os bancos de células e também de vírus para começar essa produção nacional. A Fiocruz disse que esse mês de junho a gente já começa essa produção, mas que em outubro só que a gente vai ter uma vacina 100% nacional, elas precisam passar por uns testes ainda pela Anvisa, mas que essa produção já estaria acontecendo. Além disso, os técnicos, quem trabalha ali no Instituto Biomanguinhos, eles também precisam passar por uma série de treinamentos para aí de fato isso tudo acontecer. Mas já é uma esperança, uma luz no fim do túnel. Com a vacina 100% nacional, a Fiocruz estima aí produzir 18 milhões de doses por mês para a gente conseguir em larga escala, num processo de larga escala que só vai conseguir ser possível a partir de outubro. Mas logo depois dessa assinatura, essa esperança, a gente respira um pouquinho mais aliviado com a chegada desses bancos de células e vírus também para o início dessa produção nacional. Tomara, tomara que venha logo essa produção nacional para a gente acelerar de vez essa vacinação. Agatha, aproveitando que você está com a gente, ontem houve a divulgação de que de fato a Copa América vai ser aqui no Brasil. A partir de 13 de junho haverá quatro sedes, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás e o Rio de Janeiro. Como é que está a resposta por parte do governo, por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro? Vai ser uma das sedes? Como é que devem ficar os preparativos? Porque é tiro curtíssimo, já está aí, hoje já é dia 2, tem bem pouco tempo para esse preparativo. O governador do Rio, Cláudio Castro, disse que se a Copa América seguir todos os protocolos que as competições atuais já seguem, não vai ter muito problema. Mas a Prefeitura do Rio, o prefeito Eduardo Paes, publicou nas redes sociais, ele disse que ele não foi consultado, mas relembrou que o decreto municipal proíbe a presença de público em estádio e que isso vai ser mantido. Então, esses jogos devem acontecer, mas sem qualquer tipo de público bater um martelo, inclusive, ontem, de que o Rio de Janeiro seria uma das sedes. Então, confirmado. O prefeito ainda com o pé atrás em relação a isso, a Secretaria Municipal de Saúde dizendo que vai monitorar tudo de perto e o governador do Rio já dizendo que todos os protocolos sanitários vão ser seguidos e exigidos, inclusive, para essas competições. Agatha, o Rio de Janeiro, a nossa equipe aí no Rio, tem uma proximidade umbilical, assim, com os nossos ouvintes, né, desde sempre. O que vocês têm percebido aí? Qual tem sido a receptividade do ouvinte do Rio de Janeiro em relação ao Rio ser uma das sedes dessa Copa América? Como é que está o pulso aí? Como é que as pessoas recebem isso? Está bem negativo, viu, Sheila. As pessoas não querem, de fato, essa competição. Ontem, o Megali já falava sobre isso, que não era um problema nosso. E é exatamente dessa maneira que a maior parte dos ouvintes reagiu até agora, de que a gente não tem condição de receber, porque os nossos hospitais, a gente deveria ter um cuidado maior, um olhar maior, uma preocupação maior para os hospitais, de que a gente estaria preocupado agora com campeonatos. Mas tem uma parcela pequena que está otimista, porque gosta do futebol, acha que hoje a gente já recebe Libertadores, já recebe outros campeonatos, como o Campeonato Brasileiro, e que a Copa América não traria muita diferença. Mas a grande parcela do público não quer a Copa América aqui no Rio de Janeiro, e está completamente contrária a essa decisão, inclusive, do governador. A Copa América é um grande negócio, para a Comebol. Essa disposição do Brasil em receber o torneio vai evitar que a Confederação Sul-Americana de Futebol tenha um prejuízo de 637 milhões de reais. 122 milhões de dólares. A previsão é que a Comebol fature algo em torno de 641 milhões de reais com essa competição. Que ótimo, né? A Comebol deve estar ajoelhada nos pés de uma fotografia da bandeira do Brasil ou do presidente Bolsonaro. E para o Brasil? Para o Brasil, nada. Para o Brasil, abacaxi. Problema. Pepino. A CBF pode até faturar alguma grana. Em 2019, quando o Brasil foi campeão, ganhou 55 milhões de reais. Só que esse dinheiro veio, um, da premiação, porque o Brasil foi campeão. Se o Brasil não for campeão nesse ano, não vai ter premiação nenhuma. E da bilheteria. Não haverá bilheteria, porque os estádios estão vazios. E ainda assim, a gente está falando da CBF. Interessa a nós, brasileiros, ao carioca, ao paulista, ao amazonense, que a CBF ganha dinheiro? Para a gente, não tem nada. Então, um super negócio para a CBF, um alívio para a Comebol e um abacaxi para a gente descascar aqui no Brasil. Agatha Meirelles. Agatha, vocês têm escala de plantão aí, de folga, a partir de amanhã ou não? Sim, temos escala de plantão. A gente muda do assunto. Você vai estar conosco amanhã, Agatha? Estou contando contigo, hein? Vou trabalhar, vou trabalhar. Eu estou igual a Mônica, fazendo nada. Mentira, vou trabalhar. Tá bom, então bom plantão para você, bom trabalho. Bom trabalho, viu? Boa sorte para ficar com o Megalha aí amanhã. Beijo, tchau.